Vai acabar 11h40, igual estipulei. Como foi naquele teto do prédio em Atlanta? O que vocês fizeram? Me deixaram lá em cima. Não se faz isso nem como animal. A gente voltou por você. Mas que gentileza. É verdade. Todos nós. Rick, o Daryl, o T-Dog. Ah, T-Dog. É aquele desgraçado que eu fiquei implorando tanto pra ele. O que deixou a chave cair? Sem querer. Com certeza o T-Dog gostaria de fazer as pazes. Tá morto. Ele morreu. Espero que tenha sido lento. E quanto ao resto? E quanto ao meu irmão? Você não vai dizer que ele está vivo e que ficou morto. Onde ele está? Bom. Talvez a filha do fazendeiro me diga onde ele está. Nossa, que B.O. Codão. Codão. Bora, codão. Esse cara é um idiota. Otário, mano. Não dá pra perdoar o Merlin, mano. Ele não melhora, velho. Só piora. O que tem coragem e não sente medo tão fácil. Eu gosto disso. Agora, eu quero saber onde está o meu irmão. Eita porra! Eu quero saber onde está o xerife. Caralho! Glenn é louco, hein? E é a segunda vez que ele coisou o nariz. É. Nossa, o Glenn é louco, hein? Vai apanhar agora. Era pra ter picado o bala, velho. Ela vai falar. Será que ela vai falar, mano? Só falar na fazenda, não sei o que, não sei o que. Falar outra coisa, vai. Da maldade? Ó. Bicha braba. Pior que se ela falar alguma coisa, vai atrair, né? Os zumbis pra ela. Hum, esse daí eu vi o CGI, hein? Nessa mortinha aí, eu vi um CGI. Vai ajudar? Nossa, mano. Ela tá só o pó, velho. Nossa, mano. Ela vai desmaiar. Eita. Rick. Boa! O Call. Olha. Brabíssimo. Porra, moleque é foda, filho. Valeu, Eduardo. Tamo junto, meu mano. Tiro. A katana. Pegou. Ah. Caramba, encontrou o grupo, velho. Calma, calma, calma. Tudo bem. Tudo bem, obrigado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ei, ei. Olha pra mim, olha pra mim. Quem é você? Ei. Tá tudo bem. Ei. A gente não vai te machucar. A menos que você faça alguma coisa estúpida. Tá legal. A cesta, né? Cadê? Deixa ela fora, a cesta de suprimentos. Não, o Call pegou. Ah, tá. Pode dizer o seu nome. Pode dizer o seu nome. Venha aqui. Ela não fala a sua língua. Só se for. Vou querer ver isso. Ih. Vai lá. De novo, perdeu a katana. Puxa. Presa de novo. A Michonne gosta de liberdade. A Carol, quer ver? Olha o alívio. Ela é o Eren. Ela é o Eren. Liberdade. Nossa, agora é que a ficha caiu. Ah, meu Deus. Que a Laurel morreu. Eu sinto muito. Caralho. Ah, vai ver que não é pessoas do mal. É, vai ver que eles são uma família unida. Porque o pessoal do mal não tem sentimento por ver. Caraca, várias vagas de carro. É o sonho pro Júnior isso daí. Várias o quê? Vaga de carro. Como põe a calça? Sem problemas. Eu vou voltar. Na verdade, você poderia me ajudar com uma coisa. Eu disse que vou voltar. Não. Eu queria que fosse só isso. Ih. É só uma ficada e já era. É um vapo e tchau. Vapo e tchau. Vapo e tchau. Ela é casca grossa, filho. Procure em vocês mesmos. Nossa. Ela não gosta de negociar, não, mano. Ela é porra louca. Veio aqui por um motivo. Do Injones. O que é isso? O que é isso? Fala do irmão Mano, caralho, que porra Que ódio Não falou do puto, sei lá, o nome dele Que aí o Daryl já ia ficar na contenção Nossa A situação do bichinho Coitado Então me diga Onde vocês estão agora? É só uma questão de tempo Até ver e nos procurar Vou fazer um bolo, com cobertura cor-de-rosa Será que vão gostar? Sabe que não vai ver ninguém Onde você vai? E quando ele chegar aqui Ele não vai fazer nada Não se ele quiser você e aquela infantiloide Infantiloide Não podem pegar todos nós Nós temos muito tempo Dá água aí Tá no chão Não tem um macho entre vocês Seus covardes A gente tá na estrada A gente não se esconde em qualquer buraco O Rick O Shane O Dale O Jim A Púpila dele tá dilatada E ela como sempre desconfiada Até do cara Até do cara que tá cuidando dela Tem um molequinho preparado ali Qualquer coisa Já sabe Obrigada Como sabe que podemos? É a Meg É o Glenn Por que ainda estamos discutindo? Não estamos Eu vou atrás deles Aquele lugar parece bem seguro Você não pode ir sozinho Eu vou Oxi Tudo Pronto Vai o grupo Mano Essa loira Devia ficar aí Ela vai atrapalhar O Carl também Devia ficar aí Ele vai Ficar cuidando da irmã E ela devia ficar com o Carl É É É O que fez pela sua Eu precisei É Eu Eu sei Eu sinto muito Ninguém tem que passar por isso Quanto tempo vão demorar? Olha, se alguma coisa acontecer A gente vai ficar bem Se alguma coisa acontecer Põe a todo mundo Dentro das celas Deixe todos a salvo Eu deixo Eu sei Eu sei que vai deixar E cuida da sua irmã, Carl Tá bom? O Dary chama ela de Bravinha Bravinha? Ele chama Ah não Pelo amor de Deus Eu acho que esse é um bom nome Então é É Judite Judite então Pronto Pelo amor de Deus A criança A criança já nasce com 72 anos É Se cuida Preferia mil vezes Sofia O Judi Ação O Judi Ação da Judite Meu Deus do céu Judite me lembra galinha É mesmo? Ai, minha galinha é Judite Morreu E essa trilha de esperança Morreu Morreu Eu estou Morreu É isso É isso Eu amo O que é amor Eu não aguino Eu vou Eu 조금 Eu 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 Eita Quem é esse velho? É o pai dele, será? Parece Não Este é o Andréa O que é que ele fez? O que é que um velho em coma pode fazer? Você poderia pôr a primeira música do álbum? Claro Quando eu disser Poxa Tem o tempo certo Tem o time Hipnose? Hipnose Meu nome é Milton Mannett Por favor, rega sua mão direita da cama Se reconhecer que as afirmações a seguir estão certas Seu nome é Michael Coleman Você é casado Com Beth Coleman Seus filhos São Michael Jr E Emily Muito bom O que? O que ele disse Pediu para que a música não parasse Então vamos esperar Ihhh Caramba Quero que você imagine Como me sentir Quando lutei para sair daquele prédio Só uma mão Bebendo sangue Zumbis Zumbis aparecendo A cada canto do caminho Última chance Onde está o grupo? Tudo bem? Tudo bem Você que manda Você vai ser um ótimo lanche para esse aqui E não preciso lembrar Depois ele vai ter outro lanchinho Meu Deus do céu Caralho, mano Ai, Glenn Pula no chão com tudo Até quebrar a cadeira Não Dá para sentar a cadeira Na cabeça dele É mesmo Derruba no chão Aí pega a cadeira E pula na cabeça Com o pé da cadeira A porra Vai, Glenn Nossa, salvou Sorte Boa, caralho Sorte, hein A pé Nossa, está sofrendo Putão Nossa 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 Oxi Humana depois que a pessoa se transforma Mas o problema é que eu não tinha Nenhuma base para trabalho Até agora Câncer de próstata Nós não tínhamos os recursos Para tratá-lo, então Ele se voluntariou para ser o indivíduo do teste Ele tem Cooperado bastante, é um homem formidável São próximos Nós passamos muito tempo juntos A música, o instrumento Já fizemos isso Algumas dezenas de vezes Esses são os dados Que esperamos que fiquem registrados No inconsciente da mente Mesmo depois que ele morrer Não existe mente inconsciente, Milton Quando nos transformamos Viramos monstros, só isso Quem quer que tenhamos sido Some Nós veremos Você nunca viu isso antes, viu? A transformação Não Hum, é a primeira vez Caralho Você não estava com ninguém Quando tudo aconteceu? Eu trabalhava em casa, então Eu nunca Vai morder Vai tomar uma mordida aí O velho O velho tira força Até de onde não tinha Quando vira zumbi É Vai prender Oxe Ele nunca viu eu estar tremendo com medo Mas conhecem o seu irmão Ele conhece Mas eu não sei quanto a ela Eu nunca a vi Talvez os amigos venham atrás deles Talvez O garoto e a Andrea Disseram que foram atrás de mim E daí ele não vai falar Onde está o pessoal dele Ele é um cara bem durão Acabou com um zumbi em minutos O inverno na penúria Pode ter feito ele virar um homem Nós precisamos do garoto Eita, agora vai interrogar ela Meu Deus do céu Mas acho que com ela vai ser diferente Não vão agredir nem nada Até parece Você acha que eles vão machucar Um rostinho bonito desse Esse daí Eu acho que ele vai Pressão psicológica Sei lá É Ele sabe fazer isso Eles não é louco De machucar esse rostinho Da Maggie Ai meu Deus, amor Cala a boca Ele não é louco Tô falando que ele é manipulador Ainda pede Ainda agradece Vamos te levar de volta Para os seus amigos E explicar que tudo isso Foi mal entendido Fale onde eles estão E te levaremos até lá Confia Eu quero falar com o Glenn Não posso permitir Vocês são pessoas perigosas Algemaram um dos meus num prédio E ele foi forçado A amputar a própria mão Não tenho nada pra falar É só dizer onde eles estão Que os traremos até aqui Você ficará bem Eu prometo Não? Tá bom? Vamos tentar outra coisa Fique de pé Por favor Fique de pé Ih, caralho Tire a blusa O que esse cara Qual que é a fita? O que esse cara quer? Quer ver ela semi-nua? É um tarado Nossa Oxe, quer que tira mais? Nossa Vai mostrar? Acho que não Vai cortar Aí, ó Cortou Que FDP, mano Filho da puta Deixou ali na cadeira É só pegar Gente, gente Gente, gente Deixou ali na cadeira É só pegar Deixou ali na cadeira É só pegar Não é fácil, né? Também Mano Ela vai querer vomitar, mano De nojo Puta que pariu Caralho Tudo pra proteger O lugar, mano Da prisão Ela não falou Ele vai? Não Mano Cristo Pai Amado Caraca Eu não gosto nem de imaginar isso, velho Vou tirar a tela Acabou, acabou Eu preferia morrer Como é que eles chegam lá bagaçando? Foda que tem muita gente inocente lá Mas tem que matar aqueles caras que governa Governador e o grupinho do Merlin O que você fez por mim? Pelo meu bebê Eu tava Tava resolvendo umas coisas Obrigado É o que a gente faz A bravinha Vários Eita caramba Nossa, velho Foram cercados Olha, uma cabana Do nada Será que tem alguém morando? Tem um podre aí Eita Caraca, velho Nossa, cercou já Eita caramba Ferrou Tem alguém Alguém morto Tem alguém morto Tá vivo Eita Eita Caramba 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 Que tenso, velho O que? Tá porra O cara é doido Corta a cabeça dele Já era Já era, otário Mano, era o jeito Era o jeito Era o jeito A bicha é doidona, mano Não tá nem aí Caraca Ah, vai Vardali de isca É Nossa Caramba Caramba Ah, poxa Tá doido Pra que mostrar Tanto assim Olha lá, acordou Acordou na zumbilândia agora Está acontecendo Meu nome é Milton Mamet Por favor, rega sua mão direita da cama Se reconhecer que as afirmações a seguir estão certas Seu nome é Michael Coleman Inútil Inútil Meu Deus Nossa, mano Salvou Idiota, velho Ela foi rápida, hein Queria falar nada não Mas ele é meio loiro Natural Lá vem o preconceito Do outro loiro Nossa O bicho vai ficar louco agora Putz, ele vai falar Mexeu com ela Ele vai falar agora Putz, ela que falou Fudeu Fudeu, mano Eles vão lá e não tem ninguém pra defender Porque todo mundo foi pra rua Os que lutam foi pra rua Os melhores Porque eles estão indo pra aí, no caso Estão indo aí arrumar a guerra Ou melhor, resgatar os dois Que vai dar em guerra Está tudo bem Mano Mano Que cara nojento Filho de uma puta, velho Mano, que ódio desse maluco, velho Que ódio desse cara, velho Eu quero que ele Morra do jeito mais lento possível Tinha que capar, mano 10 pessoas O lugar fica no meio da zona vermelha Não tem como 10 pessoas Então ela está mentindo Porque se estiver Significa que uma força muito grande Está vindo na nossa direção Mas se ela não estiver Esse grupo com seu irmão no centro Fez uma coisa que você me disse Que não podia ser feito Eles fizeram Ah Ele queria a prisão Mas como tinha muito jumbi Eles desistiram da prisão E eles fizeram aí no meio do nada Construiu a barricada Proteções Olha, já chegaram já Nossa, vai acabar no hype, cara O próximo EP vai pegar fogo Esse pai Me faz pensar Onde a sua vontade fica Ih Ih Vocês dois Peguem um grupo pequeno E vão até a prisão E quero saber exatamente Com o que estamos lidando Tá Pode deixar Ixi, velho Já chegaram Caramba, esperaram amanhecer Ah, não Troca de turno Esse cara Esse cara me lembra o O Luter É Sabia De Detroit O Luter O Luter Tá ficando mais bonito É a impressão sua Não, é verdade É a impressão sua Não, é verdade Tá ficando mais bonito Sim, pô Eu não acho Não acha? Nossa, até eu que sou homem Tô achando o Luter Mais bonito Do que era antes Já tá se sentindo em casa Já deu pro cara Já se sentiu em casa E o Milton achou O que estava procurando Não Tá tudo bem Tá tudo bem Acabou agora Tá tudo bem Vixi, acabou É porque ele quer saber Da filha, né